Vanderlei Ziger está no segundo mandato à frente da Unicafes. Tem histórico no cooperativismo solidário. Foi presidente da Cressol em Coronel Vivida, depois da Regional Sudoeste e também da Estrutura Nacional. Agora preside a União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária. Uma instituição que congrega cerca de 700 cooperativas em 20 estados brasileiros. Uma junção de vários sistemas cooperativos, entre eles os sistemas de produção, de crédito, de assistência técnica, de comercialização, de pequenas cooperativas ligadas à agricultura familiar e que estão presentes em 20 estados da federação. E a Unicafes é essa união, essa rede que agrega esses sistemas cooperativos. As cooperativas estimulam a produção e democratizam o acesso aos produtos ofertados. As cooperativas da agricultura familiar têm uma grande missão, eu diria, que é a produção de alimentos e essa capacidade de construir cadeias curtas de produção. Ou seja, um produto que nós produzimos no Sudoeste não precisa viajar daqui para ser consumido. E também não precisamos consumir produtos que vêm de fora. A ideia é que o recurso fique local, que a relação entre produção e consumo se estabeleça nos locais e a gente só compra de fora aquilo que realmente não pudermos produzir aqui. E as nossas cooperativas têm essa característica de produção de alimentos que vão para a mesa dos brasileiros e que, infelizmente, ainda nas nossas regiões, muitos produtos a gente consome que vêm de longe, vêm de fora, vêm de outros estados. Então o dinheiro vai embora daqui. Para comemorar o aniversário, respeitando o distanciamento social, serão realizadas lives sobre os 16 anos. É um resgate histórico. Temos o mês de junho, uma programação que terá toda semana o que nós estamos chamando de uma roda de conversa. Nessa terça, teremos então os presidentes que foram anteriormente. Então, foram três presidentes, eu sou o terceiro, e nós vamos reuni-los numa live que iríamos convidar todos para participar. A live será no canal da Unicafes Nacional no YouTube a partir das 7 horas da noite. E nós vamos reuni-los aqui.